Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV The Good Wife Categoria Literatura e ficção Alicia, Juliana Margielis, passa por uma humilhação pública quando seu marido, o procurador Peter Florek, Chris Naff, é envolvido em um escândalo sexual e político. Após a prisão de Peter, ela precisa deixar a sua vida de dona de casa para sustentar os seus filhos, Grace, Mackenzie Vega, e Zach, Graran Phillips. Ela volta então a trabalhar com um grande amigo do passado na firma de advogados que ele representa e aos poucos ela se mostra uma grande advogada que conquista diversos clientes e toda sua vida passa por uma enorme transformação. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!